Boas pessoal, daqui quem fala é o Revive e hoje estamos aqui para mais uma gameplay de Paladins. Vamos lá, hoje vou jogar, não vou jogar partida normal, vou jogar uma ranked. Espero que gostem porque hoje ainda só que joguei algumas normais e hoje vai ser a primeira ranked do dia. Vou tentar fazer uma melhor, ver se calho com uma equipa também boa e vamos lá. Quando a partida estiver pronta e já estiver assim escolhido o Champions, eu vou. Então o maltinho já estou aqui dentro do jogo, na minha equipa baniram o Vivian e o Victor e da outra equipa baniram o Zin e o Strix. Os piques neste momento eu já piquei, piquei aqui nessa. Na minha equipa pico o Androx, o Atlas e o Ash. Agora o último gajo provavelmente vai ter que picar suporte, senão vai dar throw no jogo. Do outro lado temos uma Inara, um Pip, uma Koa e os outros dois ainda estão a escolher uma Meeve. E aquela Meeve vai ser chata. Vou ter que focar naquela Meeve, porque senão estou bem tramado neste jogo. Aquela Meeve vai ser essencial para o jogo deles. Deixa eu ver qual é que é o último pico deles. Aqui o que é que eu achava bem? Aqui um Grover encaixava muito bem nesta equipa. Um Grover. Porque temos dois tanques e o Grover como dá aquele ali em área e os dá bastante. Um Grover, uma Series, não ia calhar bem aqui. Ei, ok. Ok. Temos de outra equipa uma Meeve e uma Sky. Não tenho ninguém para me chatear ao longe, entre aspas. O Pip pode esperar em mim e uma Koa e a Inara. Mas aquela Sky e aquela Meeve vão ser muito chatas. Mesmo muito chatas. Estou a entrar mal. Uma Fúria aqui também não era mal. Dá bom dano, a Fúria e assim. Aqui uma Fúria e não ia ser nada mal. Mas este jogo vai ser muito difícil. Vai mesmo muito difícil. Vamos ver o que é que vai picar a Wing. A Wing. Então, maltinha. Vamos lá. Eu tive que trocar com ele porque ele queria jogar aqui nessa. E eu pedi para ele picar aí. Eu porcaio aqui também vai ser bastante bom por causa do stun. Para dar cá um Ternamive. Mas quando a partida estiver para começar eu volto logo. Então, maltinha. O jogo já começou agora. Estamos à espera de ser começado. Basicamente, eu escolhi o L da vida porque... Para quando eu meto o gato aqui ao pé de mim, ele está a dar-me cura. E a cura até chega bastante longe. Porque como ele não está com a Meeve do outro lado, eu vou precisar de ser curado bastante. E isto vai me ajudar muito. Picar. Cauterizar. Vai me ajudar bastante. A nossa equipa temos... Não escolhi o que é isso para dar 15% a menos de âmbito. Já temos dois tanques. Não vale a pena. E temos... E do outro lado temos aquela Meeve e aquela Sky muito chatos. Vou aqui tentar coerce. Dá uma Sky nas costas. Bem. Dá uma Sky nas costas. Ok. Conseguimos matar. Vamos mandar aqueles dois lá para trás. Não caí na trap dela, naquela coisa que eu tenho que ir na área tem. Joguei mal aqui. Comprar refúgio, eliminar no máximo. Vai ser importante. Ah, já lixo que eu vou é mal. Nós vamos embora. Vamos embora. Não estou comigo que eu queria comentar muito porque isto jogo tem que se concentrar. Ainda por cima é arrancados. Mas vamos lá. Vou tentar proteger as costas. Quando a Meeve for para cima de nós... Agora tive um... O outro início foi um pouco mal. Mas quando ela vier para cima de nós tentar logo meter o cão. E tentar matá-lo logo no início. Para nós conseguirmos ter logo aquela... Respirar. Que isto uma pessoa... Eu vou tentar concentrar-me ao máximo para... Enquanto que a Sky ou a Meeve não morrer eu não posso descansar. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tenho... Ainda por cima tenho o eliminar ao máximo. Posso estar um pouco mais tranquilo com o som da Sky. Porque eu vou saber bem onde é que ela está. Ela provavelmente vai vir pelo flanco esquerdo por cima. Portanto, o que eu vou fazer é ficar aqui em cima. Vou meter aqui o meu cão. Tenho a atenção ali, ó. Consegui matar ao menos. Menos mal. Menos mal. Consegui matar a Mokou. Comprar... Crunch. Comprar o nível Crunch. Tenho a Axe lá ao fundo. Tenho que ir lá salvar. O problema é que... A minha equipa esquece que eles têm... Estavam a vácuam que autorizar. Pois é isto. Vamos lá. Tchau. Tchau. E aí Os gajos não percebem que Os gajos não percebem que Eles estão lá à frente Ok, os tanques estão lá à frente É meu dever dar-lhes ele O problema é que Eu estou atrás deles e estou a levar Por exemplo, ele está com o Cauterizar No nível 3, não posso ver nada com ele Quando ele está com o Cauterizar no nível 3 Vou ficar assim, parado? Não, puta, eu não posso Tenho que ficar a olhar à volta de mim Ainda por cima ele está a levar com o Cauterizar no nível 3 Puta, é impossível, não consigo Tem que ter uma olhada de mim Não posso fazer nada Não posso fazer nada com o Cauterizar no nível 3 Então, eu vou fazer nada com o Cauterizar no nível 3 Agora, se ele der Se ele reclamar de um Mas estes gajos comem merda Desculpem lá o palavrão Mas estes literalmente comem merda Ai, eu fiquei Porquê, porquê, meu? Juro, estes gajos comem merda Literalmente Foda-se, que nu Queres ver? Eu posso dar o willing que eu quiser aos gajos Tipo, a Ashe está aí a chatear-se toda Por causa de um tipo Ah, supostamente não do willing Mas Ela se... Eu não posso fazer nada Ele estava com o Cauterizar no nível 3 Cauterizar Gê, gê Gê, gê Não conseguimos puxar isto, provavelmente Comprar Cronos no máximo E... É isso Mas Talvez o Resnuxer Já vos explico porquê Por causa do cão De ter mais il Próprio É que eu não tenho como defender Da Sky e da Meave Só temos dois tanques O Androx está a flanquear Normalmente o Pip E assim E a nossa aqui nessa Fica parada lá atrás A acampar É um bocado difícil Não há nada que eu possa fazer Não há nada que eu possa fazer Ah, eu não consegui E aí E aí Gigi ganhamos este arranca de fosca Estava a ver que este jogo estava a ser difícil para ganhar Que às vezes já aconteceu muitas vezes os caras 3-3 E depois eles não capturaram nenhuma vez Depois no final eu capturo 10.76 mil danos que são lixar joguei o melhor que pude e é assim mesmo vamos embora ganhei 15 pontos not bad maldinha espero que tenham gostado do jogo foi a arranca que eu consegui trazer que ficou boa espero que tenham gostado subscrevam deem o like e fui